Muito grato por esta partilha de informação, Romeu Carlos, a partir de Ohio, neste acompanhamento sobre as eleições primárias nos Estados Unidos da América. Voltamos ao país, vamos à província de Gaza, onde a Direção Provincial de Saúde daquela província promete punição contra funcionário. O caso de mau atendimento no gabinete de consulta médica do Centro de Saúde de Cheixai colocou distanciamento, digamos assim, com a Direção Provincial de Saúde, que afirma que aquele tipo de práticas deve ser punido e o funcionário vai ser responsabilizado. Um caso de mau atendimento despoleitado pela população desta feita no Centro de Saúde de Cheixai e que cai como um balde de água fria para a Direção Provincial de Saúde em Gaza. Prefere-me deixar morrer porque não tinha máscara. Faz sentido, né? Eu estou aqui com espinéia e cefaleia. Não posso ser atendida porque não tenho máscara. Tento que morrer a sentir isso porque você não vai me atender porque não tenho máscara. Vou ter a onda de máscara essa hora. Não quero me atender porque não tenho máscara. A TV Sucesso foi ao terreno e não tardou, reagindo ao polêmico caso das redes sociais. O médico-chefe provincial, Sérgio João, diz que o caso envergonha a instituição e que há passos subsequentes a serem tomados. Este tipo de comportamento, o que vai acontecer é que temos passos subsequentes que vão ser observados. Nós nos distanciamos de qualquer tipo de atendimento que não faça justo aquilo que é o nosso lema. E não só neste tipo de situações que aconteceu, mas em todo aquele tipo que não termina com atendimento com digno e de qualidade com o nosso paciente. No entanto, a TV Sucesso segue os bastidores para aferir o desfecho do caso em apreço. De referir que no ano passado despoletamos caso semelhante no hospital provincial de Chechei e que incomodou altas individualidades do governo da província. O que é isso?